O apóstolo Paulo está desejoso que as palavras que ele escreve causem impacto na vida das pessoas, na vida dos leitores. Por isso, ele reconhece que tudo isso só é possível pela atuação direta da graça de Deus na vida das pessoas. Porque apenas Deus tem o poder para alcançar o coração do ser humano e ali escrever a sua lei. Agora, observe que é bem mais fácil Deus escrever a sua lei em tábuas de pedra porque pedras não têm vontade para resistir à graça de Deus. Uma vez que a lei é escrita no coração, deixa de ser uma letra morta. O papel e a pedra são transitórios, mas não ocorre assim com a lei escrita no coração e na vida das pessoas. Paulo sabe que Deus está agindo mediante as cartas que ele escreve, mas ele também sabe que o crédito de tudo isso deve ser dado unicamente a Deus, o nosso Pai Celestial. Paulo sabe que ele cumpriu a sua missão com o dom que Deus lhe deu, com a melhor habilidade que Deus lhe deu. No entanto, sem a graça atuante de Deus na vida das pessoas, Paulo não teria sucesso, não haveria tido o sucesso que ele teve como evangelista. Por isso, ele insiste em que todo o crédito deve ser dado a Deus, porque Deus fez dele um instrumento eficaz. Afinal de contas, amigos, vocês e eu sabemos, você e eu sabemos, que toda boa dádiva, todo dom é concedido, é operado por Deus em nossa vida. Acontece a mesma coisa com a aliança de Deus. A aliança de Deus também é uma obra da graça divina. E neste contexto, Paulo faz uma afirmação impressionante que resume toda a graça divina. Ele escreve assim, A letra mata, mas o Espírito vive e fica. O que significa isso? A letra é boa, a lei é boa, No entanto, não possui o poder para resgatar o pecador da sentença da morte. Na verdade, a lei condena, a letra condena, nos condena à morte. Como originalmente dada por Deus, a lei foi dada para promover vida, e por isso se diz que a lei é santa, justa e boa. Entretanto, amigos, a lei condena o pecador à morte, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte, mas o Evangelho foi dado para nos perdoar, e para nos conceder vida eterna. A lei nos sentencia à morte, mas o Evangelho nos redime e nos faz viver novamente. Graças a Deus por isso. A mensagem de salvação, amigos, produz esperança, e a esperança produz ousadia para viver e para testemunhar. Quem recebeu, quem entendeu, e quem vive o Evangelho da graça, vive com responsabilidade e se compromete a ser sempre o mensageiro de esperança. Bênçãos do Pai Celestial para você no dia de hoje.